Olá, como vai você? Seja bem-vindo a mais esse Demônio Lendo a Bíblia, comigo, o Demônio. E hoje, vou começar a pegar a mania de falar que você que está vendo no YouTube este vídeo, pode pular para o Instagram, porque é aqui no Instagram, aonde eu começo a brincadeira, beleza? Vocês estão vendo no YouTube? Estão vendo atrasado. Pois é. Para que vocês entendam, eu sou o Demônino. Eu sou o Invocado, em nome de Dedes, três vezes por semana, para a gente ler o Livro Sagrado do Cristianismo, a Bíblia. Para eu mostrar para vocês e contar o outro lado da história. Até agora, estamos aqui em Gênesis 27, nós percebemos o quê? Que Deus é cuzão pra caralho, que gosta de comer uma galera, que fez o Mino e a Mina trans, que não consegue enxergar atrás da moita, que odeia aqueles que comem batata e tubérculos, e que gosta de fazer uma amortizinha com a galera de vez em quando. A não ser que você venda a sua esposa, mentindo para o comprador como se ela fosse sua irmã. Deus é um cara muito legal. E eu, até agora, não apareci na Bíblia. Então, as minhas demonetes estão fazendo aqui a arrecadação. Por quê? Porque demônio só trabalha com oferendas, certo? Nós estamos antecipando a oferenda aqui, o nosso dízimo. Então, Bloom Cherry está aí colocando as formas de você comprar o selinho, ou de mandar para nós aqui a oferta, beleza? Para sexta-feira acontecer o vídeo. Como hoje, na segunda-feira, nós tivemos oferta, hoje já seguiremos lendo Gênesis capítulo 27. Aparentemente, acabou a saga de Abraão. Graças a Deus, porque esse cara aqui já está matando uma galera já tem um tempo, né? Vamos lá. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo... Ah, não, é Isaac. É Isaac. Abraão já se foi. Que bom! Ah, é verdade, Abraão já se foi. E aí Isaac que foi lá para o lugar e também tentou vender a esposa, né? É coisa de pai para filho. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia de minha morte, como cabe a todo mundo, certo? Agora, pois, toma as suas armas, a tua lijava e teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me-a para que eu coma e te abençoa antes da morte. Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se a Esaú ao campo para apanhar a caça e trazer ela. Você lembra que, tipo, aqui já tinha aquele negócio, né, que Deus preferia um a outro, que tinha com Adão, com Caim e Abel? Então, aqui também tem entre Esaú e Jacó. Deus também gosta mais de um do que outro aqui. E aí ele gosta de fazer uns conchavos, tá ligado? Tarará, foi Esaú. Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se a Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, Traze-me caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu come e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vá ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva lá a asa teu pai para que ele coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou o homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei seus olhos por zombador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Que tipo de bênção é essa que tem que apalpar o filho? Respondeu-lhe a mãe, Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atente somente o que te digo. Vai e trazemos. Ele foi. Tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele a apreciava. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a teu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu a Jacó, respondeu Jacó a seu pai. Sou o Esaú, teu primo. Puta, capítulo chato, não tem nada para a gente comentar aqui, né? Sou o Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Olha, isso aqui é dizer o nome de Deus em vão, hein? Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú. Ou não. Olha como esse véio era esperto, mano. Vocês já perceberam que, assim, ó, aquele negócio de que você não pode mentir, de que você não pode matar, não cobiçar a mulher do próximo, sabe aqueles negócios? Você vê que no Velho Testamento está tudo cagando para isso, né? A gente já viu a pessoa cobiçando a mulher do próximo, a gente já viu a pessoa vendendo a própria mulher, a gente já viu a pessoa matando a galera porque roubou o poço, a gente já viu uma pessoa mentindo em nome de... mentindo em nome de Deus. Agora eu te pergunto, se na Bíblia o camarada pode mentir em nome de Deus, por que que o resto tem que ser verdade? Por que que o resto não pode ser também mentiras em nome de Deus? Alguém me conta a respeito disso? É? Mas vocês viram, né? O que a gente consegue ver aqui é que desde a época de Caim e Abel Deus curte uma intriga entre irmãos. Tá ligado? Esse negócio de Isaú aqui e Jacó também começou assim, né? Tem sempre briga. Eu te pergunto, por que caralhos Isaú não pode abençoar ambos os irmãos? Por quê? Tem que ser só o que ele prefere, só o preferido. Não pode falar assim, ô, Churumbelas, tá aqui, ó, te abençoou, vai lá, você vai ter uma vida ótima. Ô, Churumbrogas, vem cá, ó, também te abençoou, você vai ter uma vida ótima. Vai cada um pro seu lado, construir seus reinados e pronto. Mas não. Tem que rolar contenda, tá ligado? Tem que rolar uma contenda. Vamos lá. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho. Eu quero dar uma apalpada em você, meu filho. E veja se és meu filho Isaú ou não. Isaque era esperto, cara. Velho esperto. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Isaú. tá acontecendo alguma coisa aqui. E não o reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas como as mãos de Isaú. Cara, deve ser muito ruim ser um pai desse, né? É um pai que consegue confundir o couro de ovelha com a mão do filho. é a mesma coisa que você fechar o olho e não saber diferenciar o seu cachorro do seu filho. Deve ser uma vida muito triste. Ai, meu Deus. Ele disse, És meu filho Isaú mesmo? E Isaú respondeu, Sou. Então, disse, Chega pra perto de mim para que eu coma da caça de meu filho para que eu te abençoe. Chegou-lhe e lhe comeu. Não, desculpa. Desculpa. Eu fiquei empolgado por o negócio do apalpar o filho. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então, lhe disse Isaque, Seu pai, Chega-te e me dá um beijo, meu filho. Primeiro rolou a palpação. Agora já tomou um vinho? Tá pedindo um beijo. Quem quer adivinhar onde isso vai chegar? A gente já sabe que essa família aqui gosta de, né, filho comer pai, pai comer filho. A gente já viu aqui duas meninas que deitaram com o pai aqui, né? E por ordem e por opção delas. Não foi o pai que quis, não. Elas lá encharcaram o caneco do pai, certo? E aí transaram com o cara e engravidaram dele. Agora a gente tá vendo aqui um cara veinho, meio cego, sendo apalpado e apalpando. Aí ele toma um vinhozinho e agora fala assim, Chega aqui que eu quero te dar um beijinho, filhote. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura de trigo e de mosto. Sirva-te, povos, e nações te reverenciem. Sê, Senhor, de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Tá vendo? O cara, ele não quer que todo mundo seja de boa, tá ligado? Ele quer que um mande no outro. Cara, isso é... Mano, é por isso que eu falo, tá ligado? Aqui no inferno como é que funcionam as coisas? Todo mundo é igual, todo mundo tem seu departamento, beleza? Todo mundo tem o que fazer aqui. A gente tem o demônio da fome, a gente tem o demônio do caos, a gente tem o demônio da sede, a gente tem o demônio da putaria, a gente tem o demônio da luxúria, a gente tem o demônio da inveja, todo mundo tem seu departamento, todo mundo pode subir na vida, né? Agora, Deus gosta disso? Não, não, não pode. Tem o mundo inteiro pra pessoa ficar, porque essa galera aqui de Abraão, eles vão andando de cidade a cidade fazendo casa, né? Então tem o mundo inteiro pra eles fazerem, mas aí os caras podem falar assim, olha, vai você aqui e ganha a sua vida? Você vem pra cá e ganha a sua vida? Não, o que que ele fala? Você vai ficar todo mundo junto, só que você que manda aqui. É claro que isso vai fazer com que as pessoas se odeiem entre famílias. Se Beuzebú chegasse aqui e falasse pra mim assim, ah, então, porque eu vou mandar em você agora, eu ia enfiar o chifre no cu dele. Mas não, né? Deus é legal. Mal acabaram Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. Agora vai dar merda, hein? E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Aí perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou o Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. É legal que, tipo, aqui na Bíblia não existe parágrafo nem travessão, tá ligado? Você tem que adivinhar quem é que tá falando. Então, estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses. Eu o abençoei e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de teu pai, bradou com profumo amargor e ele disse, abençoe-me também a mim, meu pai. São só palavras jogadas ao vento, tá ligado? Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a sua bênção. Olha aqui, era só, eu tô falando pra vocês, era só chegar pro Esaú e falar, nossa Esaú, que coisa, eu abençoei seu irmão, eu falei pra ele ser próspero e vívido. Eu posso fazer isso com você também. E acabou a briga, mas não, não pode. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma pra mim. Parece que tipo, bênção, sabe o que eu tô achando? Eu acho que o cara que tá chamando de bênção aqui é a herança. Porque como assim, não reservaste, pois, bênção nenhuma pra mim? Era só conversar, só falar assim, tá, você tá abençoado também em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Mas não, né? Eu acho que o que eles estão chamando de bênção aqui é a herança. Então respondeu Isaac a Esaú. Eis que o constituí em teu senhor e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto apercebi. O que me será dado fazer-te agora, meu filho? É isso mesmo, é isso mesmo. O que ele tá chamando de bênção aqui é a herança. Vamos ler aqui. Eis que o cheiro do meu filho, Deus te dê orvalho do céu e da exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Isso aqui deve ser tipo as terras dele. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, teus filhos, de tua mãe, se curvem a ti. Eu acho que na verdade o camarada tava distribuindo a herança aqui. O que eles tão chamando de bênção do senhor é na verdade as terras do cara. Cadê? Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação e sem o orvalho que cai do alto. Tá vendo? É a herança, o que os caras falam de divisão de bênção aqui, na verdade é a herança do cara. Ele falou assim, as terras aonde chove e aonde por consequência são férteis vai ficar com seu irmão. Agora, as terras que não chovem são mais secas é sua. Ele tava distribuindo as terras. Olha aqui, a Bíblia aqui chama as bênçãos do senhor. Caralho de bênção do senhor. Isso aqui é a galera distribuindo a porra da herança. Mas ainda assim o Isaac podia ter chamado o Isaú e o Jacó e falaram Jacó, você me enganou filho da puta. Vai tomar no meio do seu cu. Tudo que eu te dei não é mais seu, seu cuzão. Mas Isaac fez isso? Não. Ele queria ver o circo pegar fogo. Aliás, eu acho que ele queria ver o circo pegar fogo antes de morrer. Eu já conheci muita gente aqui na terra nessa era de vocês aqui fazendo isso. Que pega, por exemplo, uma casa e aí faz uma porra de um testamento pra galera ver antes de morrer. E aí ele fica vendo os filhos brigarem entre eles. Eu acho que é exatamente a mesma coisa que o Isaac filho da puta, né mano? Viverás da tua espada e servirás a teu irmão quando porém te libertares sacudirás o seu jugo de tua cerviz. O que é cerviz? parte posterior do pescoço. Quando porém te libertares sacudirás tipo o peso das suas costas entende? Passou o Exaú a odiar Jacó aí ó aí ó Caralho Deixa eu mutar aqui o negócio o Nino não se prepara direito é uma puta de uma bosta Pronto Eu tinha certeza certeza que Isaac fez isso só pra fazer intriga só pra fazer briguinha tá ligado? Ó Passou o Exaú a odiar Jacó claro por causa da porra da bênção com que seu pai tinha abençoado então se bem bem próximos os dias de luto por meu pai então matarei Jacó aí ó tá vendo? Essa merda E aí vocês ficam falando pra mim depois né fica falando aí na rede social que cristianismo é do bem ah não porque eu sou cristão eu não gosto de briga eu tenho que dar outra face olha isso aqui cara tipo é pai comendo filha é irmão matando irmão é Deus privilegiando um a despeito do outro só porque o outro deu uma saladinha ao invés de dar um bife aí o cara fica nessa merda aí ó olha que bosta de vida que é essa cara chegaram os ouvidos de Rebeca essas palavras de Isaú seu filho mas ele também é um idiota né vai sair falando pra todo mundo ah quando meu pai morrer eu vou matar meu irmão quem faz isso né quem faz isso ela pois mandou chamar Jacó seu filho mais moço e lhe disse eis que Isaú teu irmão se consola teu respeito resolvendo matar olha essa mãe também hein é de uma fofoquinha agora pois meu filho ouve o que te digo retira-te para a casa de Labão meu irmão em Arã fica com ele lá alguns dias beleza até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que ele fizeste então providenciarei te farei regressar de lá porque ei de eu perder os meus dois filhos num só dia disse Rebeca a Isaac aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et tais como estas as filhas desta terra de que me servirá a vida nossa que porra de parágrafo confuso né vá meu filho retira-te para a casa de Labão meu irmão lá em Arã fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que ele fizeste então eu providenciarei e te farei regressar de lá porque eu porque ei de perder meus dois filhos num só dia aí continuou Rebeca ah não aí Rebeca falou a Isaac Rebeca até então estava falando a Isaú aí ela foi falar com o Isaac parece que está todo mundo no mesmo cômodo né aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et ah ela está fazendo um conchavo cara ela porra ela gostava muito do Isaú velho do Jacó porque ela falou para o Jacó Jacó seguinte seu irmão vai te matar meu brother pela bosta que eu fiz você fazer porque foi ela que criou esse negócio né então seu pai vai te matar vamos fazer o seguinte vai lá para a terra do Labão vai para a casa do Labão passa um dia lá e aí ela já começou a conversar com o Isaac que é o patrono né o marido dela falando assim cara eu estou de bode com a minha vida mano por causa lá das filhas de Et não sei quem é Et se Jacó tomar por esposa dentre as filhas de Et tais como estas as filhas da terra de que me servirá a vida pera aí que eu quero ler o próximo agora porque eu fiquei curioso Gênesis 28 de que me servirá a vida então Isaac chamou Jacó o mais novo o cuzão e dando-lhe sua bênção Leoderno dizendo não tomará as esposas dentro das filhas de Canaã cuzão pra caralho essa mulher levanta-te vai a Padarã a casa de Batuel pai de tua mãe e toma lá por esposa uma das filhas do Labão olha que que genial essa mulher Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de pobres porque lá a galera gostava de fazer fim e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão assim despediu Isaac a Jacó que foi a pá da Arã a casa do Labão filho de Betuel o Arameu irmão de Rebeca mãe de Jacó e de Esau porque até agora vocês não entenderam que Rebeca é mãe de Jacó e de Esau em nenhum momento nesse capítulo da Bíblia foi dito que a esposa de Isaac até eu já estou decorando a esposa de Isaac era Rebeca Rebeca é mãe de Jacó e de Esau Rebeca a puta porque foi ela que criou essa confusão toda que está rolando aqui vocês entenderam né foi Rebeca que criou a briga entre os dois irmãos aqui Isaac e Esau Esau estava tipo na boa dele lá aliás Jacó estava na boa dele lá tipo mano eu sou inferior mesmo eu fico aqui cozinhando o outro vai caçar e aí só que aí a Rebeca ficou toda colocou o cara para mamar tá ligado vendo pois Esau que Isaac abençoara a Jacó e o enviara para Padarã para tomar lá a esposa para si e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo não tomará a mulher dentre as filhas já estou vendo as filhas de Canaã e vendo ainda que Jacó obedecendo a seu pai e sua mãe fora a Padarã sabedor também de que Isaac e seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã já estou vendo onde vai chegar foi Esau a casa de Ismael e além das mulheres que possuía tomou por mulher Malat Malat filha de Ismael filho de Abraão e irmã de Nabaiote partiu Jacã de Berceba onde ele estava para Arã lá na casa do Labão tendo chegado a certo lugar ali passou a noite pois já era só o posto tomou uma das pedras do lugar feira seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir eu gostaria de viver num lugar assim você viu aí eu vou para a casa do Dedes aí eu vou andando marginalzinho Tietê porque daqui da casa do Nino até lá marginal Tietê aí eu vou andando aí eu chego no meio do caminho da marginal Tietê lá pela ponte do Limão e falo estou cansado vou dormir e dorme tá ligado e deve ser muito legal vamos lá aí ele dormiu lá num deserto e sonhou exposta na terra não é exposta tá é exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela vocês já viram que deu merda nesse negócio de atingir o céu perto dele estava o Senhor e lhe disse eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai Deus de Isaac a terra em que agora está azeitado eu te darei eu adoro isso cara tipo eles fodam-se se a terra é de outra pessoa tá ligado fodam-se ah você está aí ah beleza eu sonhei que Deus me deu essa porra dessa por isso que está rolando as tretas lá é por isso que rola as tretas lá imagina como é que é vamos voltar ao exemplo estou aqui na Vila Maria vou resolver visitar o Dedes lá em Pirituba né aí põe lá o saquinho nas costas vou andando pela Marginal Tietê aí no caminho da Marginal Tietê onde eu passo? no terreno onde está o Shopping Center Norte aí eu chego lá no Shopping Center Norte e falo estou cansado vou dormir aí eu coloco a cabeça na pedra e aí eu sonho que Deus me deu aquela terra aí eu faço o que? fico a porra da bandeira no estacionamento do shopping e falo esta terra é minha ah como assim cara? era assim que funcionava antigamente? a tua descendência será como o pó da terra estender-te-ás para o ocidente e para o oriente para o norte e para o sul em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido é por isso que Deus é fiel porque é Deus que fala para os caras o que ele tem que fazer ele fala assim ó eu vou te beleza então você me cobra desperta aonde que isso mudou? porque aqui era Deus que falava assim olha brother é o seguinte eu vou te dar uns bagulho aí fechou? eu vou te dar uns bagulho então não vai terminar o lance aí até eu te dar esses bagulho quando isso mudou para eu tenho que eu tenho que te dar os bagulhos Deus despertado Jacó do seu sono disse na verdade o senhor está neste lugar e eu não sabia em teoria Deus está em todo lugar não é essa a história? a não ser atrás da moita a não ser na moita onde Adão se escondia e temendo disse quão temível é este lugar é a casa de Deus a porta dos céus tendo se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto para o travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou o azeite e ao lugar como a pessoa tem essas coisas na cabeça tipo eu deitei aqui dormi e sonhei com Deus então beleza vou fazer uma coluna e colocar azeite é óbvio olha aí é assim que nasce Deus você entendeu? é assim que nasce Deus tipo eu sonhei eu não sei o que esse sonho significa logo vou fazer uma coluna da casa azeite qual que é a relação entre as coisas? relação nenhuma é a mesma coisa que você falou assim o universo existe eu não sei como o universo foi criado logo foi uma criatura metapoderosa que cria tudo é a mesma relação de casalidade que tem entre as duas coisas aqui ou que nem o Nino geralmente fala né ele anda de moto ele não pegou covid logo andar de moto cura covid gente do céu tendo se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro erigiu em coluna e sobre o cujo topo jogou azeite é é isso é eu acordei de manhã vou pôr azeite na minha cama e ao lugar cidade que o trole se chamava Luz deu o nome de Beto olha lá é o pior de tudo imagina imagina tio Nino tira os chifrinhos daqui pronto imagina tio Nino aqui ele deita na cama dele aqui na Vila Maria né o bairro onde ele mora deitou aqui aí ele sonha comigo sonha com o demonino ah demonino aí ele acorda de manhã e fala assim ah sonhei com o demonino vou derramar vinho na cama aí ele vai até a cozinha pega uma garrafa de vinho joga na cama e fala bom agora que eu já joguei o vinho na cama esse lugar não vai chamar mais Vila Maria vai chamar Perereca que tipo de lógica que tipo de lógica é essa pessoa que tipo de lógica é essa fez também Jacó um voto dizendo-os se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo vocês estão ouvindo tipo assim ele fez tudo isso e nem acredita que Deus é com ele ainda e me der pão para comer a roupa aliás ele só ele só tipo o Jacó ele só ele só acreditou em Deus na hora que era para pegar as terras para ele olha isso na hora a única coisa ele sonhou com Deus e falou assim ah legal então Deus é comigo vou roubar essas terras aí ele falou assim legal roubei as terras mas se Deus for realmente comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão de comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz a casa do meu pai então o Senhor será meu Deus olha que cuzão e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me conceder ele certamente olha isso cara olha que cuzão tipo na hora que era para pegar a terra Deus está com ele tá ligado ele falou assim nossa esse Deus aqui falou que essa terra é minha então essa terra vai ser minha mas pensando bem eu tenho uma jornada pela frente aí né então vamos fazer o seguinte Deus se você realmente existe se você realmente faz alguma coisa me faz chegar em segurança lá aí e só aí eu vou te assumir como Deus mas na hora de pegar a terra porque Deus deu era Deus mesmo né agora que tem uma viagem perigosa na frente ah se eu conseguir comer se eu conseguir beber se eu conseguir chegar com uma roupa limpa do outro lado aí eu volto de paz com a casa do meu pai aí então você vai ser meu Deus também até então não tá você só me deu a terra aqui é aí você está vendo que o cristianismo em geral é um suborno do homem para Deus o homem fica subornando Deus dando 10% fazendo oração essas coisas todas mas no antigo testamento era o contrário era Deus que subornava os homens para ser Deus deles é tipo um Deus pidão tá ligado um Deus a gente já viu que ele era narcisista agora parece que ele parou com o narcisismo dele e está virando um cara inseguro né ai olha só eu vou te dar essa terra aqui você me tem como Deus também é muito engraçado cara que porra de Deus é esse gente já deu meu horário aqui paramos em Gênesis 28 Gênesis 29 na sexta-feira se tiver não teve selinho não teve selinho não teve doação então não tem que doer moninho na sexta-feira beleza eu vou entrar aqui ficar aqueles 5 primeiros minutos e se vocês não doarem eu parto fechou vejo vocês lá espero que vocês tenham uma péssima vida sejam pessoas piores que vocês foram até agora e vão tomar nos seus cu